Jóia, vamos lá, então. Boa noite, boa noite todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês para falar algumas das melhores oportunidades aí de visto para empreendedores e investidores que querem morar e trabalhar aqui nos Estados Unidos. Hoje a gente vai explorar alguns vistos também, né, que não necessariamente vai precisar de investimento de forma direta, como o EB1A, o EB1C, o EB2MW, mas outros que necessitam de investimento, que é o E2, o L1, o EB5. Então, a gente vai falar sobre essas informações. O objetivo é trazer informações para quem está buscando expandir suas operações aqui nos Estados Unidos, iniciar um novo negócio em solo americano para estabelecer aqui de forma legal, seja de forma temporária, seja de forma definitiva, através do Green Car. E hoje eu estou aqui com o Fernando, que faz parte da Golden Gate Global, um centro regional nos Estados Unidos, e ele vai poder agregar muito aqui nos pormenores e trazer detalhes de investimentos e projetos aprovados para o EB5. Acho importante também trazer aqui para vocês que hoje é um disclaimer, né, que a gente está... Tudo que a gente vai falar aqui tem fins meramente informativos, educacionais, gerais. Eu não estou dando legal advice para vocês, então não é aconselhamento jurídico, também não é um aconselhamento de investimento específico para vocês e para uma situação individual. Então, não interprete as informações como aconselhamento jurídico ou então aplicável aí a algum investimento, circunstância pessoal, tá? Porque o que a gente vai trazer aqui são orientações de forma genérica, geral, mas que vai trazer muita visão para vocês sobre as possibilidades, infinitas oportunidades que existem aí de visto, agregando investimento. Tá? Deixa eu... ver aqui nos slides para a gente começar a nossa apresentação. Vamos falar aqui um pouquinho, pode passar para o próximo. Fernando, eu vou deixar o Fernando se apresentar já já, a gente vai chegar aí para ele falar toda a expertise dele, e como ele vai poder trazer aqui detalhes para a gente hoje sobre os investimentos através de centros regionais. Mas pode passar, por favor, para o próximo, para a gente falar aqui sobre o mercado americano um pouquinho, antes de começar aqui a trazer para vocês detalhes específicos sobre as possibilidades de visto. Então, o mercado, falando aqui de mercado um pouquinho americano no contexto de investimento e essas oportunidades para investidores, que é o foco hoje, o mercado americano, ele oferece, né, muitas oportunidades e diversas ali para empreendedores e investidores. O impacto econômico aí, de acordo com os nossos dados, ele é impressionante. Então, falando como é que esses dados, pontos aqui, só em 2021, eles contribuíram com mais de 500 bilhões de dólares em impostos e tiraram mil, e tinham ali 1,4 trilhão de dólares em poder de compra. Então, os imigrantes, eles representam aí 20% de todos esses empreendedores, que gera quase 96 bilhões em renda empresarial. E, além disso, né, o crescimento da imigração ajudou ali a criar cerca de 100 mil novos empregos só em 2023, no ano, no mês, né. Então, para quem está pensando em imigrar, expandir os seus negócios para os Estados Unidos, a gente vai trazer algumas possibilidades de visto para quem quer entender como investir ou empreender aqui nos Estados Unidos, tá. Então, a Alive é um escritório de imigração que a gente trabalha junto com os aplicantes que querem entrar, começar ali na jornada de visto imigratório. Então, a gente auxilia aí no processo de imigração de todo mundo que quer trilhar esse objetivo, tem em mente uma residência permanente ou um visto temporário. Então, a gente faz um serviço bem especializado no sentido de pegar na sua mão e fazer toda essa trajetória jurídica, que muitas vezes pode ser burocrática, né, mas de forma bem personalizada com vocês. E hoje, vamos agora apresentar o Fernando. Fernando, ele é da Golden Gate e eu queria que ele se apresentasse e eu tenho certeza que vai ser bem mais efetivo aqui e trazer os detalhes da Golden Gate também para vocês. Fernando, é um prazer hoje estar aqui com você para a gente falar um pouquinho mais sobre essas oportunidades para investidores. Igualmente, doutora Lívia, boa noite a todos. Meu nome é Fernando Guerreiro e eu trabalho para a Golden Gate Global, que é um centro regional. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é um centro regional, mas basicamente é uma empresa que faz a intermediação para pessoas que querem começar o processo de EB-5 e precisam de um projeto que gere os empregos, que é o objetivo do programa de acordo com o plano do Congresso americano. Então, a gente vai entrar em um pouquinho mais de detalhes, mas é isso que a gente faz na Golden Gate Global. Eu trabalho do Brasil, estou falando de São Paulo, e a sede da Golden Gate Global fica em São Francisco, mas a gente auxilia pessoas que estão no Brasil ou estão nos Estados Unidos ou estão em outros países, a gente tem correspondentes em outros países também. Então, essa é a minha apresentação, a gente vai entrar mais em detalhes sobre o processo de Green Card via EB-5, uma das opções que a doutora Lívia vai mostrar para vocês mais para frente. Até mais. Joia, Fernando, vamos passar então para as nossas explicações aqui sobre cada tipo de visto para trazer uma noção para vocês do que é que a gente tem de possibilidade para investidores que têm a vontade de viver para os Estados Unidos, seja de forma temporária ou de forma definitiva. Então, eu vou abrir aqui um leque de possibilidades e, mais na frente, aqui no final, a gente vai tratar dos pormenores ali do EB-5, tá? Então, vamos começar com o E2. O E2 é um tipo de visto que é voltado para cidadãos de países que os Estados Unidos têm tratado de comércio. Então, tem a Espanha, tem a Itália e, mais recentemente, tem Portugal. E agora está completamente ativo as operações. Passou muito tempo, muita espécie de população, muita gente querendo saber vai, vai, quando vai. Então, Portugal agora já faz parte. E o E2, ele é ideal para empreendedores que querem abrir ou, então, adquirir uma empresa nos Estados Unidos com um investimento ali substancial. E aí, eu falo substancial porque não tem na lei um valor definido, tá? Mas seria ali cerca de 150 mil dólares. Claro que, como eu falei, não é um valor taxativo. Precisa estar de acordo com o tipo de investimento para poder adereçar a necessidade da lei. e provar que não é um negócio marginal. Ou seja, não é um negócio somente para o sustento da sua família. Então, tem um negócio ali, realmente, que vai trazer o objetivo dos Estados Unidos, que é o quê? Investimento, geração de renda. Então, está aqui, né? Na raiz já desse tipo de visto. Então, o status do E2, ele é concedido inicialmente ali por dois anos. pode ser renovado de forma ilimitada enquanto o negócio continuar viável, né? Estiver dando lucro para os Estados Unidos, mostrando para os Estados Unidos que está sendo interessante, está movimentando a economia. E o cônjuge do investidor principal, no caso do E2, ele também vai poder ter autorização do trabalho. Os filhos menores de 21, tá? Aqui, então, como é um visto de caráter temporário, até 21, os seus filhos, eles estão dentro desse guarda-chuva do visto. Então, depois, a gente vai precisar pensar numa hipótese definitiva, para quem quer morar de forma definitiva. E aí, é onde a gente começa até a pensar. Ah, aqui nesse visto, as pessoas começam a entender um pouquinho mais do E2, do EB-5, tá? Porque aqui, você já está investindo nos Estados Unidos, mas com o visto temporário. Então, o mais interessante aqui, a gente entender isso, que quem está com E2 que decide ficar nos Estados Unidos, ele vai precisar ali verificar a viabilidade de converter-se E2 para o EB-5, provando fundos, vai ter todo esse detalhe de provar, mostrar a origem do seu dinheiro, como tem no EB-5. E a gente vai falar do EB-5 já já, mas o E2, ele dá essa oportunidade de começar, né? Dá o gostinho de você ser investidor nos Estados Unidos, mas não é de forma definitiva, é de forma temporária, tá? Então, vamos passar aqui para o outro tipo. Esse é o E2. O L1, né? Para o L1, assim, a empresa, normalmente, esse visto, ele é procurado por pessoas que têm empresa fora dos Estados Unidos e quer transferir seus executivos ou gerentes através do L1 para os Estados Unidos. Então, ele é destinado para essas empresas que desejam transferir executivos, gerentes, ou aqueles funcionários que têm um conhecimento específico, especializado, nas suas filiais no exterior para trabalhar nos Estados Unidos e ele tem duas categorias, que é o L1A, que é executivos e gerentes. Eles têm esse papel de liderança, gerenciar um departamento, uma função essencial da empresa e têm autonomia significativa na tomada de decisão. Então, essa é a figura da pessoa que se qualificaria para o L1A. E o L1B seria os funcionários de conhecimento especializado, que têm aquela habilidade exclusiva sobre algum produto, algum serviço da empresa. Ele é concedido por três anos, o L1, e tem a possibilidade de extensão, de extensão desse seu prazo de estaria até sete anos, enquanto o L1B, que é o do conhecimento especializado, ele pode ser estendido até cinco anos. Agora, dentro desse visto, existe ali a característica de você abrir um new office, que é quem tem, quem está no Brasil e tem alguma empresa e não tem nos Estados Unidos essa filial, essa subsidiária, pode lhe transferir para cá, para os Estados Unidos, para que você abra esse new office. Aí tem toda uma legislação para esse tipo de procedimento, tá? A operação vai durar ali para estabelecer o negócio, para que você possa começar o visto. Mas também essa possibilidade, não é só para quem já tem uma empresa fora dos Estados Unidos e vai transferir para outra empresa que existe, como acontece normalmente com multinacionais, empresas que já tem filial nos Estados Unidos. Então, se você tem no Brasil e quer estabelecer uma aqui, você tem essa possibilidade de transferência nessa modalidade de L sobre new office, tá? Que é o L1A. Então, isso também é uma possibilidade para empreendedores que pensam em transferir o seu negócio para os Estados Unidos e vir através desse visto. Também, ele é um visto temporário, não dá green card. Então, é uma forma de você iniciar a sua vida aqui nos Estados Unidos de negócio ou operação, mas você precisa pensar em uma forma definitiva caso essa seja a sua necessidade e o seu plano, certo? Vamos agora falar de alguns tipos de vistos que são ali também a barca pessoas que querem empreender nos Estados Unidos, mas agora falando daqueles que lhe dão o green card, a possibilidade de você vir de forma direta com a residência permanente, tá? Vamos passar aqui o L1A. Então, vamos falar um pouquinho sobre o EB1A e o EB1C. O EB1A, ele é um visto para pessoas com habilidades extraordinárias. Muita gente já se apavora, né? Quem é essa pessoa de habilidade extraordinária? Mas, esse tipo de visto, ele pode ser um visto visado por pessoas que estão dentro de negócios, que têm operações, porque ele também é destinado para negócios. Então, é negócios, ciências, educação, artes, esportes. Então, você vê muitos artistas, esportistas, aplicando para esse tipo de visto. Mas, entra negócios também. E é, nesse caso, uma opção muito boa para empreendedores que têm algum destaque, que já tiveram algum destaque do seu reconhecimento empreendedor ou do seu negócio no Brasil. E o diferencial desse tipo de visto, do EB1A, é que ele permite que os aplicantes, eles venham para os Estados Unidos sem o sponsor. Então, o que é que você precisa? Mostrar que o seu negócio é de sucesso no Brasil. Então, esses profissionais que demonstram isso vão ter que demonstrar que ele está acima ali da média. Ele é o topo dos empreendedores e eles podem obter essa residência permanente. e é um caminho mais, eu diria que acelerado para que os empreendedores de sucesso venham para os Estados Unidos. Mas, existem critérios bem específicos e é bem objetivo. Você precisa estar atingindo vários critérios para mostrar que você é um empreendedor de sucesso. Mas, também é aplicável. Eu não poderia deixar de trazer hoje para vocês entenderem essa possibilidade. O EB1C, tá? Ele é para quem? Para executivos e gerentes de empresas multinacionais que estão sendo transferidos para uma filial nos Estados Unidos. Então, ele parece ali com o L1 e esse visto, ele facilita a expansão dessa operação empresarial no país. Ele é um caminho para brincar sem essa necessidade de, da sua trajetória no, de PERM, que é aquela, todo o teste que se precisa fazer com o sponsor, é mercado de trabalho, então, não exige isso e é uma opção que, traz empresas que já tem, que tem essas filiais fora dos Estados Unidos e deseja trazer o seu executivo ou gerentes para gerenciar a operação dos Estados Unidos e lidar o brincar. Ele pode ser esse caminho para esse empreendedor executivo, né, que começou essa operação dos Estados Unidos com o L1 e precisa agora ficar de forma definitiva para poder avançar o negócio. Então, também é essa opção direta para o brincar. Vamos passar para o próximo. Vamos falar agora sobre o EB2NW, tá? Hoje, eu vou falar sobre ele do aspecto do negócio, do investimento, tá? Ele é voltado para profissionais que têm essa habilidade excepcional, porque ele tem dois caminhos, habilidade excepcional e tem os critérios da habilidade excepcional ou pessoas que têm graduação há mais cinco anos de experiência na sua área. Isso aí é a sua pré-legibilidade. Eu estou falando de NW porque você não precisa do empregador, tá? Então, o que é que tem aqui de interessante nesse visto para as pessoas de negócios e de investimento, que é trazer investimento para os Estados Unidos? O atrativo dele é essa dispensa, realmente, da necessidade de empregador, do processo de certificação trabalhista, desde que você tenha e comprove que os Estados Unidos pode ter interesse na sua proposta. Então, esse tipo de visto pode ser aplicável para empreendedores que têm projetos que eu diria inovadores ou então projetos diferenciados ou ideias que podem gerar impacto para a economia nos Estados Unidos. E aí, sim, isso poderia ser um caminho também para empreendedores que querem o Green Card aqui nos Estados Unidos, tá? Então, esse é mais uma possibilidade e esses vistos, eles são oportunidades para empresários, profissionais qualificados que querem estabelecer suas raízes nos Estados Unidos, né? Contribuir para a economia, para a sociedade. Então, os Estados Unidos sempre tem essa pegada de interesse na economia, né? Então, esses são alguns tipos de vistos que vão lhe dar algum caso. E, né, agora eu já entrando, começando aqui para falar um pouquinho sobre o tema central que a gente vai conversar hoje, é o Green Card para investidores através do Ibify, né? Ele é um tipo de visto que é até pouco difundido, né? As pessoas conversam menos sobre ele, mas eu acho muito importante a gente trazer aqui para vocês, desmistificar um pouquinho mais, porque hoje ele tem sido uma opção muito boa para várias pessoas devido a vários fatores, retrocesso em vários tipos de vistos imigratórios, pessoas que têm filhos que estão chegando ali nos 21 anos e precisam entrar dentro da permissão do Green Card concedido para os seus pais. Então, vamos falar aqui um pouquinho mais sobre ele, explorar agora o Ibify. Ele é voltado para as pessoas que querem receber essa residência permanente, né? Dar o Green Card para você e você precisa investir, né? Então, tem investimentos de 800 mil e tem de mil e um milhão e cinquenta em negócios que gere pelo menos dez empregos em tempo integral e é uma oportunidade direta para investidores, os seus cônjuges, né? Filhos menores de 21 para poder trabalhar, estudar, morar nos Estados Unidos de forma definitiva. Deixa eu... Vamos passar aqui para o próximo? Não, então volta lá que ainda não é lá. Então, assim, só para dar uma visão geral para vocês, antes que o Fernando comece a trazer um pouquinho mais dos pormenores, os exemplos, a gente sabe que com tanta mudança, né? Recente nas políticas de imigração, é fácil se perder nessas informações e a gente acaba ficando confusa. Muita gente já me falou, ah, Lívia, no site do ISS tem um valor, no outro canto tem outro. Eu sei que existem essas dúvidas frequentes sobre valores de investimento, sobre a possibilidade de ficar nos Estados Unidos no decorrer desse processo do IB5 e tudo isso acontece, na minha opinião, pelas mudanças que aconteceram, né, com essa reforma, né, falando especificamente do IB5, que em março de 22 foi aprovada uma reforma da Integrity Act, a lei, que trouxe algumas mudanças, eu diria que até bem substanciais no processo de aplicação e nessa estrutura do IB5. Então, uma das grandes vantagens que essa Integrity Act trouxe foi uma possibilidade que pouca gente sabia, né, e eu acredito que até hoje também não tem essa ciência, que é a aplicação ali simultânea para fazer o ajuste de status. E isso traz, abre muitas possibilidades para as pessoas que estão nos Estados Unidos e pensam, nossa, meu filho vai, não vai estar comigo dentro do benefício do Green Card, porque ele vai passar de 21, então tem aquela história, né, ele precisa estar a menos de 21 quando o visto está disponível para a sua categoria. Então, acaba que o IB5, ele está beneficiando muita gente, nesse sentido, que as pessoas precisam ali travar a idade do filho a menos de 21 e no Visa Bulletin tendo a disponibilidade é uma solução bem interessante, então, essa possibilidade é nova, tá? É nova, recente, 2022, para cá, eu não acho que seja algo que todo mundo sabe, então isso acabou permitindo que vários investidores possam solicitar outra ação de trabalho, permitir, pedir a permissão de viagem, aproveitar essa flexibilidade, né, para começar os seus próprios negócios, trabalhar em qualquer empresa enquanto está esperando ali a sua aprovação. Por quê? Antes as pessoas precisavam se manter em qualquer outro tipo de visto se estivesse aqui e acaba ficando muito desgastante, alguns tipos de vistos não dão benefícios, ele trava. Então, quem é que é elegível para esse ajuste de status? Então, tem pessoas que já estão nos Estados Unidos em um visto válido, como H1B, um E2, um L1, um F1, e podem se beneficiar do pedido de ajuste, né, agora que é possível. Mas, é importante falar que a gente precisa sempre olhar a data de prioridade, disponibilidade de Green Card, mas é uma novidade em termos de quem está querendo buscar entender um pouquinho sobre o Web5 e traz muitos benefícios. Então, quais são esses benefícios? Esse envio imediato do ajuste, quando você está solicitando o Green Card, através do Web5, você vai poder trabalhar e estudar nos Estados Unidos sem limitações do tipo de visto temporário que você tem, né, porque quem está com o F1 e tem um processo e tinha um processo de Web5 em andamento, não podia trabalhar, tinha que estar estudando, porque o seu visto só podia dar essa possibilidade para você. Então, ficavam esses entrados. E aplicar para o Green Card sem que a gente tenha que esperar a aprovação do I526, tá? Então, isso pode ser muito útil para as famílias que têm filhos também que estão querendo ultrapassar a idade de limite de idade, né, como eu falei, para poder acompanhar no processo e receber o Green Card. Vamos passar aqui para o próximo. Então, aqui na Lívia, a gente faz esse processo, acompanhamento da parte processual de qualquer tipo de visto imigratório. A gente vai trazer o acompanhamento jurídico de toda a estratégia de qualquer que seja o seu visto que você está buscando, entender a sua situação legal nos Estados Unidos e fazer esse planejamento com você para que a gente consiga a sua finalidade, seja ela um visto temporário ou um visto de residência permanente, tá? Então, a gente faz todo esse acompanhamento de forma bem personalizada, acompanhando a cada etapa e fazendo esse planejamento de onde você quer chegar junto com você, tá bom? Vou passar para o próximo. Pessoal, e aqui tem um QR Code para vocês que querem entender um pouquinho mais, saber mais algum detalhe de algum tipo de visto, então, aqui vocês já ficam aqui de forma prática para a gente poder trazer qualquer dúvida para vocês. No final, a gente vai falar aqui um pouquinho, eu e o Fernando, a gente vai tentar tirar as dúvidas com vocês, de qualquer ponto que a gente tenha. vamos trazer agora o Fernando para falar um pouquinho mais sobre, vamos conversar aqui um pouquinho mais sobre os detalhes dos centros regionais e matar aqui a curiosidade e todo mundo que quer entender sobre essa possibilidade que hoje está ajudando tanta gente que está aí nos Estados Unidos querendo se legalizar de qualquer jeito e aí é uma oportunidade da gente entender mais e tirar esses mistérios desse tipo de investimento agora. Vamos lá, oportunidade. Perfeito, doutora Lívia, muito obrigado pelas explicações dos diferentes tipos de visto e o que eu vou mostrar aqui vai ser exclusivo sobre o EB-5. Então, o que a Golden Gate Global como centro regional faz é trabalhar com o projeto que vai gerar os empregos, ok? Então, para uma família saber exatamente se o EB-5 é o melhor processo para ela, vocês precisam contratar uma advogada, uma advogada de imigração, como a doutora Lívia da Lívia Immigration. Então, tem dois componentes do EB-5, tem a parte do projeto que vai fazer a geração dos empregos com aquele valor que vai ser aportado no projeto e tem a parte jurídica que é feita por um advogado de imigração com experiência em EB-5. Então, isso é muito importante porque existem alguns advogados de imigração que são especializados em direito imigratório de família, outros de trabalho, etc. Então, é importante trabalhar com um advogado de imigração que entende dessa parte de EB-5. Bom, vamos lá. O que é o EB-5? É um programa bem antigo já, algumas pessoas o chamam do Golden Visa americano, o Golden Visa de Portugal é um dos programas mais conhecidos no Brasil, mas o EB-5 é mais ou menos parecido no sentido que é um processo onde uma família faz um patrocínio de um projeto para começar a aplicação para o seu processo de residência permanente. A grande diferença é que o EB-5 desde 1990 quando ele foi criado ele exige que aquele aporte de valor nos Estados Unidos ele gere empregos. Então, tem que ser um aporte um investimento em at-risk que é o termo usado pelo Departamento de Imigração um investimento a risco. Então, não vale um investimento no mercado de ações, não vale um investimento numa poupança, num plano de previdência, ele tem que ser um investimento a risco sem ter uma contrapartida de um imóvel ou de uma fatia de participação em uma empresa e esse investimento mais importante é que ele gere os 10 empregos nos primeiros dois anos desse aporte desse envio do dinheiro para os Estados Unidos. Então, o centro regional ele não é uma empresa do governo, um centro regional é uma empresa privada que é autorizada pelo USIS, o Departamento de Imigração americano, a fazer projetos para intermediar essa geração de empregos para as pessoas interessadas no EB-5. Ok? Então, desde 1990 são alocados 10 mil vistos de EB-5 por ano. Esses vistos nos últimos anos antes da pandemia eles têm chegado no limite dos 10 mil, mas tem uma cota por país. Geralmente, fica em torno de mil green cards emitidos por país a cada ano. E o Brasil está longe de chegar nisso, então, não tem uma fila de vistos EB-5 para o Brasil. Ok? Então, ele está corrente. Ok? Para alguns outros países como Índia, China, Vietnã, tem esse backlog para alguns tipos de projetos. E como é que o EB-5 funciona? Bom, o valor desde março de 2022 que a doutora Lívia mencionou sobre essa reforma, ele foi aumentado para 800 mil dólares e existem algumas outras taxas que a família vai ter que se dispor para começar o processo. Então, o advogado de imigração tem a sua própria taxa, o centro regional tem a sua própria taxa para fazer a gestão desse investimento durante o prazo do aporte do capital e geração de empregos. Existem algumas taxas do IOS e AES também. Então, isso vai variar muito dependendo do tamanho da família e da complexidade da documentação. Ok? E, como eu disse, o aporte ele precisa ficar na obra, vamos dizer assim, porque a grande maioria dos projetos são projetos de construção civil, então o aporte precisa ficar gerando 10 empregos pelo menos durante dois anos. Ok? E o investidor, a pessoa que vai estar representando a família nesse processo, ele pode incluir consigo o cônjuge e filhos com menos de 21 anos solteiros. No próximo slide, a gente vai ver os passos para a aplicação do IB5. Isso daqui é em linhas bem gerais, tem alguns pormenores aqui, mas só para efeito de ser um pouco mais rápido, basicamente, esses daqui são os passos. Primeiro, antes de fazer qualquer aporte de valor em qualquer projeto, é importante a família contratar um advogado de imigração que conheça o IB5 para avaliar se aquela família vai conseguir comprovar a fonte dos recursos. Então, aqueles 800 mil dólares que vão ser aportados em um projeto, a família vai ter que comprovar para o governo americano que eles foram obtidos de uma forma lícita, ok? Então, um advogado de imigração vai ajudar a família a preparar toda essa documentação da forma que o USCIS pode entender. Então, vão ter que ser traduzidos para o inglês e vão ser anexados a um formulário chamado I-526E. Então, além da comprovação da fonte dos recursos, a família vai precisar também de apresentar para o Departamento de Imigração em qual projeto que ela fez esse aporte para a geração dos empregos. Então, aí que entra o centro regional. Então, se o advogado fizer uma pré-avaliação com a família e ver que ela tem uma boa chance de conseguir comprovar que aqueles 800 mil dólares foram obtidos de uma forma lícita, então, o advogado vai dar a luz verde para aquela família poder fazer um investimento em algum projeto. Então, a família escolhe um projeto que ela quer aportar os 800 mil dólares, assina os documentos que ela está participando daquele projeto, faz a transferência dos 800 mil dólares e, com essa documentação que o centro regional, como a Gondagueto Clube, vai providenciar para a família e para o advogado, a petição pode, então, ser enviada para o USCIS. Então, aí é o primeiro passo onde o processo fica sendo de conhecimento do USCIS. Assim que nós recebemos um recibo do USCIS, um protocolo com um número indicando que aquela família fez um aporte de 800 mil dólares no projeto X e os formulários foram preenchidos e entregues para o USCIS e o USCIS recebeu esse processo e colocou na fila. Então, esse protocolo não indica que o USCIS já está analisando o processo, simplesmente indica que eles receberam o pacote de documentos e que está na fila. Então, com esse protocolo a gente consegue, então, liberar o valor que estava numa conta de ESCO, que é uma conta garantia, que esse valor fica travado numa conta bancária nos Estados Unidos, até a gente receber esse protocolo que é enviado para o advogado. então, a gente consegue nesse momento aportar aqueles 800 mil dólares na obra para começar a contar esses dois anos de aporte no projeto, ok? Então, começa esse primeiro passo. Qual que é o resultado desse primeiro passo? A aprovação desse I-526E que demora geralmente de dois a três anos, porém, se a família investir esses 800 mil dólares em um projeto rural, que é uma nova categoria que foi criada há dois anos e meio atrás com essa reforma, então, o USCIS dedica um processamento prioritário para aportes em projetos rurais. Então, eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo de um projeto rural que se encaixa nesse processamento prioritário e esse processamento prioritário tem gerado, isso ainda não é estatístico do USCIS, são anedotais esses dados, né, de colegas nossos de outros centros regionais e de clientes nossos, tem demorado em média 12 meses para aprovação do I-526E para projetos rurais, tá, então, realmente, o departamento de imigração está entregando o que prometeram que era fornecer um processamento prioritário para projetos rurais. Então, quem tem uma pressa maior em obter o Green Card pode fazer uma aplicação em um projeto rural para ter esse processamento um pouco mais rápido. Bom, com essa aprovação em mão, se a família ainda estiver aqui no Brasil, ela vai fazer uma entrevista no consulado americano no Rio de Janeiro, tem que ser no consulado do Rio, e durante essa entrevista ela vai receber um carimbo no passaporte que é basicamente o seu Green Card condicional, uma residência condicional. E com esse carimbo no passaporte, a família tem até seis meses para dar entrada física de moradia nos Estados Unidos. isso tudo, fazendo o processo aqui do Brasil. Aí, ela já está morando nos Estados Unidos, passaram dois anos, e ela vai receber então a documentação para ela poder fazer a remoção da condição, que é um outro formulário chamado I-829, onde ela aplica para tirar essa pendência do seu Green Card condicional. E qual que era a pendência? A comprovação que aqueles 800 mil dólares geraram pelo menos 10 empregos durante aqueles dois primeiros anos do aporte do valor em um projeto. Então, essa última fase demora aí uns dois ou três anos, então, terminando essa fase, a família, cada membro da família recebe o seu Green Card permanente. E, pensando em cidadania, cidadania é um processo completamente separado do EB-5 ou de qualquer outro processo que leva ao Green Card, mas a cidadania pode ser aplicada quando? Então, quando a pessoa recebe esse Green Card condicional aqui no passo número 4, já começam a contar os cinco anos para que ela possa morar nos Estados Unidos com aquele Green Card condicional e aplicar para a cidadania depois desses cinco anos. Então, recapitulando, ela vai receber esse Green Card condicional, vai fazer entrevista no consulado americano, tem até seis meses para mudar para os Estados Unidos, entrando nos Estados Unidos com esse Green Card condicional, começam a contar os cinco anos para o momento onde ela possa aplicar para a cidadania. Isso é opcional, cada membro da família pode tomar a sua decisão independente se quer aplicar para a cidadania ou não, ou a família pode decidir morar para o resto da vida nos Estados Unidos com o Green Card e ir renovando esse Green Card a cada dez anos. Bom, nessa reforma de 2022 que a doutora Lívia mencionou, tem essa novidade que permite que quem está aplicando para o EB-5 aplique concomitantemente o ajuste de status, o adjustment of status. Então, o que o ajuste de status permite? A doutora Lívia tocou nisso rapidamente e ela permite que a pessoa receba uma autorização de trabalho, o employment authorization document e também o advance parole que é uma autorização de viagem. E eu vou perguntar aqui para a doutora Lívia, doutora Lívia, você tem alguma estimativa média ou uma faixa de quanto tempo está demorando mais ou menos para uma pessoa que já está nos Estados Unidos e começa o processo de EB-5 justamente, juntamente com o adjustment of status? Quanto tempo demora para esse adjustment of status em média ser aprovado para a pessoa poder receber o employment authorization, a autorização de trabalho e o documento de viagem? Você está mudo, Lívia? Agora sim. Pronto? Agora deu certo? Ótimo, ótimo falar sobre isso porque assim, foi uma vantagem muito boa com essa reforma e a possibilidade de já enviar esse ajuste de status para que você fique nos Estados Unidos sem precisar estar ali agarrado com a trava, eu digo que são travas no seu status, lhe traz ali uma tranquilidade muito boa para que você consiga de fato engajar em negócios, ter uma vida quase que como com o Green Card, porque muitas dessas pessoas que estavam nessa situação assim, estão ali com o F1 que você não pode trabalhar ou teve que voltar para o Brasil ou está ali num negócio do E2 mas que uma hora ou outra o filho vai ficar fora então o ajuste foi maravilhoso. A possibilidade de mandar eu diria que já é uma vantagem muito boa para as pessoas por conta dessa permissão aí que você falou que a gente pode solicitar junto com a imigração o envio da autorização de trabalho de viagem junto com o ajuste porque isso só é possível junto com o ajuste que as pessoas às vezes pensam mas eu posso pedir minha autorização de trabalho porque eu já tenho um processo vai depender do Visa Bulletin que é uma coisa boa que está disponível para a maioria para todas as categorias hoje inclusive está sei que China tem um travamento lá mas para os outros todas as outras países ele está disponível a categoria de centro regional que são essas novas depois da reforma ficou ali aberto em três pontinhos ali ele tem uma reserva para cada um acho que você pode ser que fale lá uma reserva de cota para eles então eu acho isso fantástico e o tempo para você receber a autorização em si ela varia muito porque a imigração fala que olha hoje a gente tem um tempo de processamento de tanto a tanto mas assim a gente vê acontecendo em seis meses em oito meses você viu algo mais rápido Fernando ultimamente essa é a faixa que eu vejo mas assim existem tem gente que recebe rapidamente outras pessoas ficam ali porque o SIS tem a carga de trabalho delas mas sempre a gente consegue acompanhar ali através do formulário qual é o tempo de processamento atual da imigração então hoje ele dá lá uma faixa algumas vezes a gente recebe o aplicante recebe até de forma celery outros não não tão celery como a gente espera mas enfim é ainda algo que traz muita flexibilidade você ter essa autorização de trabalho e essa autorização de viagem através da aplicação desse visto para você se desamarrar ali como você estava antes mas assim respondendo eu acabei falando outras coisas mas objetivamente eu acho que uns oito meses seria algo fair para eu dizer assim para você esperar ou seis meses por aí alguma coisa nesse sentido tá e assim existem lá alguma coisa excepcional que a pessoa tá aqui realmente precisa que chegue logo tá demorando existem formas de a gente pedir um expedite pedir uma urgência dependendo obviamente do fator que a gente tá ali dizendo ah ele precisa engajar nesse negócio e esse negócio é uma oportunidade única então a imigração você passou do seu prazo então existem aí artifícios que o advogado pode junto com a imigração tentar brigar para que isso seja concedido o pedido dele então é por aí mas é outro conteúdo tá ok muito obrigado é o que a gente tem visto entre os nossos clientes é isso mesmo de cinco a oito meses as aprovações desses documentos do Adjustment of Studies é isso mesmo bom então continuando com os nossos slides eu gostaria de falar um pouquinho sobre as vantagens do EB5 né do Green Card para estudantes então para as pessoas que estão fazendo faculdade nos Estados Unidos e não tem o Green Card elas ficam sujeitas uma a pagar mensalidades mais altas né porque as pessoas que pagam impostos nos Estados Unidos quando vão estudar em universidade estadual elas pagam o tuition né as mensalidades mais em conta é e isso varia de estado para estado de universidade para universidade e às vezes tem casos de da mensalidade ou da tuition ser 70% mais barato para quem mora naquele estado do que para um estudante internacional que acabou de mudar para fazer faculdade né então tem essa economia muito grande na parte do estudo superior e também na parte profissional né então as empresas quando vão nas universidades contratar estagiários e funcionários elas pensam bom aquele estudante estrangeiro que não tem o green card pode ser um problema no futuro quando se eu gostar daquele estagiário quiser contratá-lo e eu não conseguir um visto de trabalho para aquele estudante alguns anos depois dele ter formado né então existe aí alguns vistos temporários né de trabalho logo depois da formatura mas depois disso a pessoa fica dependente então esse risco para a empresa às vezes desanima a empresa de trabalhar com estudantes internacionais então ter um green card abre muitas portas tanto de estágio como de trabalho né e para profissionais né se a gente for para o próximo slide a gente vai ver algumas vantagens para profissionais então tendo o green card a pessoa tem mais flexibilidade para viajar né para para países da comunidade que tem os convênios de viagem com os Estados Unidos e tendo o green card a cidadania em mãos muitas outras vantagens que a pessoa pode ter depois de cinco anos se aplicar para a cidadania também né então essas vantagens são bem conhecidas né eu acho que a gente pode passar para o próximo slide vamos falar um pouquinho sobre a Golden Gate Global né Golden Gate Global é um centro regional que já está aí há 12 anos no mercado já captamos mais de 800 milhões de dólares de famílias que quiseram começar o processo de EB5 né em 15 projetos diferentes a gente está no 16º projeto no momento e mais de 210 milhões já foram devolvidos para investidores tá então dependendo do projeto o o valor fica aportado no na obra por dois três quatro cinco até sete anos então é muito importante a pessoa olhar para cada projeto que ela vai avaliar como opção para fazer o seu EB5 quantos anos aquele valor vai ficar aportado naquele investimento então os dois primeiros anos é necessária geração dos empregos mas depois geralmente como são projetos muito grandes a construtora vai demorar um pouco mais para fazer essa devolução né que eles chamam de repayment de volta para a família então é importante olhar isso e se atentar que lembrando como a regra do IB5 é que o investimento tem que ser at risk nenhum centro regional pode falar que o investimento é garantido tanto do ponto de vista financeiro né que daqui a x anos aqueles 800 mil com certeza vão retornar para o investidor isso não pode ser falado por um centro regional porque não pode ser dada essa garantia mas os centros regionais que tem bons projetos eles vão mostrar como para aquele projeto tem certas proteções para o investidor e como aquele projeto é um projeto seguro para aquele aporte seja de sucesso tanto do ponto de vista de geração de empregos como do ponto de vista de retorno do capital depois do prazo estipulado ok e nós já tivemos nesse prazo aí de 12 anos mais de 1500 famílias aplicando para o IB5 usando um dos nossos projetos e mais de mil participantes já receberam os seus green cards e 100% de taxa de aprovação dos nossos projetos com o USCIS e aí no próximo slide a gente vai ver um pouquinho sobre a empresa a diretoria executiva mostra que o Stephen Kay e o Willie Brown Jr. são os fundadores da empresa e o Mark Yorgerson é co-CEO junto com o Stephen Kay quando o Stephen Kay é aposental o Mark Yorgerson vai ser o CEO principal e eles têm muita experiência nessa parte tanto de estruturação jurídica de projetos como de obtenção de projetos de alto calibre para os clientes de IB5 e na próxima tela a gente vai ver os outros dois diretores da empresa que são o Jeff e o Abby eles ficam em outras cidades nos Estados Unidos então os três primeiros ficam em São Francisco o Jeff ele fica em Nova York e o Abby fica em Chicago então nós temos esses três escritórios nos Estados Unidos São Francisco Nova York Chicago e também temos um outro escritório em Irvine que fica na região de Los Angeles e além desse pessoal da diretoria a gente tem outros departamentos dentro da empresa que são basicamente o departamento de sourcing de projetos para a gente procurar projetos para trazer para os nossos investidores e o departamento de investor relations que é o grupo que vai fazer vai segurar na mão dos investidores durante todo esse processo aí esses quatro cinco anos que vai demorar que vai durar o processo de EB5 então a gente não vai só até aquele momento de receber o Green Card e de enviar documentação não a gente vai estar junto com o investidor até o último momento sempre fornecendo relatórios trimestrais sobre o projeto e respondendo quaisquer perguntas que a família tiver sobre o projeto EB5 e aqui a gente tem pessoas em outras partes do mundo também então se vocês tiverem amigos que não falam português não falam inglês e precisarem de ajuda em outras línguas é muito provável que a gente também fale a língua dessa pessoa e a gente vai poder acolhê-la também e falar um pouquinho sobre o EB5 bom e no próximo slide a gente fala sobre os prêmios que nós recebemos e a nossa presença na mídia se vocês procurarem nesses veículos aqui vocês vão ver alguns artigos sobre a Guadalha do Globo sobre o EB5 algumas entrevistas comigo e indo para o próximo slide a gente vai ver que para avaliar um projeto EB5 além de ver os indicadores de sucesso do centro regional vocês têm que analisar um projeto específico em detalhe antes de escolher se aquele projeto é bom para você ok e o advogado de imigração também pode ajudar as famílias a escolherem os melhores projetos para para cada caso então o que vocês têm que olhar um projeto quando for olhar analisar aquele projeto em detalhe quando vocês estiverem decididos a fazer um EB5 e forem procurar um projeto no mercado bom a experiência do desenvolvedor o que é o desenvolvedor aqui é o empreiteiro é a incorporadora ele já tem experiência já fizeram grandes projetos porque os projetos tem que ser grandes porque eles tem que durar pelo menos dois anos e gerar muito emprego então essa experiência é super importante qual a participação do empreiteiro da incorporadora nesse projeto eles estão colocando capital próprio dinheiro do próprio bolso que os Estados Unidos chamam de skin in the game então eles estão colocando a própria pele ali no jogo isso indica se eles tiverem uma grande fatia de investimento próprio é porque eles acreditam eles sabem que aquele projeto é um projeto seguro eles não estão só arriscando dinheiro de outras pessoas eles estão colocando dinheiro próprio para tocar essa obra até o final a posição na estrutura de capital esse empréstimo que a família está fazendo para a construtora através de um projeto de um centro regional como a Gondanheta Global ele é um empréstimo sênior o que significa isso? quando o valor for retornado para quem investiu naquele projeto para quem emprestou dinheiro para aquele projeto caso haja algum problema da obra parar no meio ou de falência da construtora alguma coisa assim quem vão ser os primeiros a receber então quem tiver um nível de empréstimo sênior vão ser as primeiras os primeiros investidores que emprestaram dinheiro para aquele projeto a receber o dinheiro de volta ok? então isso é super importante é uma proteção tá? não é uma coisa que vocês devem usar como determinante mas é importante olhar sim a garantia o investimento está garantido por algum colateral então a construtora já é dona daquele lote por exemplo como que ela vai fazer para repagar para fazer o repayment para as famílias ela vai vender aqueles apartamentos daquele pé de apartamentos ou se é um shopping ela vai alugar aquelas lojas e vai ter esse retorno financeiro do aluguel das lojas para pagar como que esse dinheiro vai ser obtido de volta depois que a obra estiver pronta para poder fazer o repagamento desse empréstimo para os investidores não só os investidores de B5 mas os bancos que fizeram empréstimos para aquela construtora etc tá? isso é bom olhar também o caminho claro para o reembolso então de novo como que a construtora vai obter o valor para poder pagar de volta esses 800 mil dólares para cada família que fez o aporte naquele projeto e no final o potencial de criação de empregos que esse é o que mais importa para o USAS para o departamento de migração é a criação dos empregos né depois a última fase do processo é comprovar a criação desses empregos então vamos olhar aqui um exemplo de um projeto de alguns projetos que a gente já fez no passado então lá em Sacramento o Sacramento Kings é um time de basquete da NBA nós fizemos um projeto que levantou um valor substancial com famílias que fizeram EB5 e a arena está pronta está funcionando tem ali um hotel um shopping e outras instalações no centro de Sacramento e esses investidores também já receberam seus green cards já estão morando nos Estados Unidos e vários deles já receberam o seu valor aportado de volta Brooklyn Base em Phase One é um projeto em Oakland perto de São Francisco e o Emerald em Seattle foi o nosso primeiro projeto fora da Califórnia em Seattle que é a maior cidade do estado de Washington que foi um edifício de apartamentos então aí para mostrar alguns exemplos de tipos de projetos que podem ser construções de vários tipos de business e no próximo slide vamos falar um pouquinho então sobre um exemplo de projeto tem um projeto que nós temos no momento que como eu falei no começo é um projeto rural então ele qualifica para aquele processamento prioritário que os projetos rurais têm recebido do USCIS com processamento em média de 12 meses para receber a aprovação do I-526E e na próxima página a gente vai ver que esse projeto já foi ele está sendo desenvolvido por uma empresa que já desenvolveu vários outros projetos aqui vocês veem as bandeiras de outros projetos como Regent J. Jam Setai Amanda Shedai Amman eu acho que é o mais conhecido é uma rede de hotéis de luxo que foram começou em Phuket na Thailândia e já tem mais de 20 localidades pelo mundo que foi desenvolvido pelo Adrian Zeca e o Jonathan Breen ele é bem conhecido pelo Setai de Miami Beach que é um resort de luxo numa área mais urbana então juntos eles criaram esse Mahalman Development Group e uma das bandeiras deles é o Anasso que é esse projeto que a gente tem no momento que é um projeto rural então na próxima página a gente consegue ver que esse projeto já foi aprovado pelo USCIS então essa é uma pré-aprovação que agiliza um pouco o processamento daquela primeira fase para o aplicante do IB5 que é o I-526 então com esse formulário 956F já aprovado isso o USCIS já sabe bom, esse projeto já foi analisado pelo USCIS já está aprovado então vamos focar agora na aprovação do Source of Funds na declaração da fonte dos recursos daquele investidor e no próximo slide a gente vai ver que esse projeto ele está sendo feito em uma área em uma fazenda muito grande onde já existe uma vinícola chamada Langtree Farms que foi fundada em 1888 na próxima tela vocês conseguem ver mais algumas fotos dessa vinícola e essa imagem que está aqui atrás de mim é parte da fazenda então a vinícola está usando uma pequena parte da fazenda e o restante estava sendo inutilizado então essa empreiteira esse desenvolvedor comprou essa fazenda e está desenvolvendo o projeto a nossa então no próximo slide a gente vê alguns destaques desse projeto ele como eu falei é um projeto rural ele tem uma estimativa de criar 18 empregos para cada participante então para cada aporte de 800 mil dólares a gente estima que a gente vai conseguir criar 80 empregos a mais do que o mínimo necessário a gente tem uma garantia de reembolso caso o I-526E seja rejeitado seja negado que é aquela fase onde a pessoa comprova a fonte dos recursos se ela não conseguir comprovar a fonte dos recursos a gente devolve esse valor para a pessoa não precisar esperar os quatro anos que é o prazo desse empréstimo para a consultora e aí a gente passa aqui para o 2 mais 1 mais 1 anos então isso é o que? a consultora pode retornar o valor depois de 2 anos ou depois de 3 ou depois de 4 a gente só vai saber daqui a 2 anos mas a consultora tem essa opção de estender esse financiamento por mais 1 ou por mais 2 anos então é importante o aplicante do I-5 quando for olhar projetos como eu falei antes tem alguns projetos que tem o prazo máximo de retorno de 7 anos então ele saber quanto tempo que esse valor vai ficar portado no projeto esse projeto como ele é qualificado como projeto rural e de Target Employment Area uma área de alvo de empregos então ele está nesse valor de 800 mil e não naquele valor de 1 milhão e 50 mil dólares que a doutora Lívia tinha mencionado e também tem uma conclusão estimada aí para o finalzinho de 2026 então aí é um projeto de quase 3 anos então ele qualifica aí para gerar pelo menos 10 empregos durante pelo menos 2 anos e ele é um empréstimo sênior lembra que eu falei do nível da alocação daquele empréstimo na Capital Stack naquela pilha de sequência de devolução então ele é um empréstimo sênior ele está ali na primeira opção se der algum problema financeiro na obra quem vai receber o dinheiro primeiro são os participantes do I-5 desse projeto e ele permite um investimento parcial o que é isso? se a família tiver 600 mil dólares líquidos e quiser começar esse processo imediatamente ela pode aportar os 600 mil e esperar até 6 meses para aportar os outros 200 mil por exemplo estou dando um caso mas isso cada advogado tem que conversar com a família para o caso específico e ver qual que é o melhor mix aí se a família precisar de um tempo a mais para conseguir o restantezinho para completar os 800 mil e a gente tem uma garantia de conclusão o que é essa garantia de conclusão? a construtora garantiu isso está nos documentos no contrato com o cliente que vai fazer a participação nesse projeto e ela garante que vai terminar o projeto que vai até o final isso aconteceu com todos os nossos projetos anteriores com construtores diferentes nos nossos 12 anos de vida e aí Obrigado.